Cantar, dançar, terás perguntas Um abraço ao Comando Garantido Ao Celta que está Obrigado o Garantido Show Obrigado o Angoca São Heré Obrigado, somos um show também Todos que fazem parte da família Garantido Contem comigo Sempre, sempre, sempre Garantido no coração sempre Somos sempre Garantido Um beijo Luiz Gael Paulaí para todo mundo Depois, Leonardo Castelo Volta aqui no palco fazendo acústico Cantando toadas acústicas para a galera Muito obrigado Um beijo Vermelho e branco Cantem assim Fiquem com Deus Um beijo Ah, ah, ah Céu, já falei Um, dois, um, dois, três, quatro Le, 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 le Pelo meio, eu, le, 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 le Eu sou Eu sou Porque ela brinca Eu sou E o braço na voz Como meu tombo eu sou Aqui Força pra galera Força pra galera Eu estou É o nosso É o nosso Corre da perna Na bandeira do ar Transfrenta a nossa cor Explode felicidade Meu amor Segura o meu coração Pra suportar o calor É campeão Canta, galera Canta, minha galera Agora, um, dois Batendo palmas Soltando o grito Vermelho é o nosso Corre da perna Batendo palmas Soltando o grito Vermelho é o nosso Cuidinho, obrigado E eu termino tomando uma cachessa PRG Garantindo minha vida, minha voz, alegria e intenção Gravejado de cor, evangélico, de amor e coração E vitórias tão sobre isso que é difícil de perder Escolhas demais tendo a hora de semana a morte de você Porque todo mundo é mais feliz do garantido Bate o amor que sacou de um garantido Todo mundo é mais feliz do garantido Bate o amor que sacou de um garantido Meu amor vem lá me abraçar E o dia vai raiar Na baturada não pode parar Mas vou voar Estrelas pra voltar Nas flores pra jogar E uma cachaça a gente vou demorar Muito obrigado! É garantido minha vida, minha voz, alegria e canção Traquejado de poemas, religiosos, de ator e tradição O meu tempo de vitórias tão sobre isso que é difícil de perder Como alguém está nas trevas sem novos que é para a morte de você Porque todo mundo é mais feliz do garantido Bate o amor que sacou de um garantido Meu amor que o dia vai raiar E a batucada não pode parar Traz o luar estrelas pra contar Traz flores pra jogar E uma cachaça pra gente comemorar E uma cachaça pra gente comemorar Obrigado Obrigado Preto pra gente comemorar Co workiado Foi a passadeira pra gente comemorar Obrigado Boa 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 Vamos lá!